A Prefeitura de Votuporanga divulgou recentemente uma nota alertando a população e principalmente os comerciantes que aparentam ser os principais alvos sobre um novo golpe que tem sido aplicado aqui na cidade, envolvendo a vigilância sanitária. Nossa equipe foi saber mais detalhes sobre o assunto que tem preocupado a todos. Vamos ver na reportagem. Há cerca de 40 anos, a Teresinha trabalha no ramo da hotelaria na região. Dona deste hotel em Votuporanga, ela conta que há alguns dias uma de suas funcionárias recebeu uma ligação suspeita por telefone. Mas antes que o golpe fosse concretizado, Teresinha conta que desconfiou. Ligaram, quem atendeu eu estava na rua, quem atendeu foi meu auxiliar e falaram que tinham recebido uma denúncia que aqui não se usava álcool gel, que aqui não se usava máscara e que tinha muita irregularidade aqui. E para confirmar se era ou não, ela precisava responder. Ela respondeu que não, que aqui estava tudo certo. Aí ele pegou e falou, para eu tirar essa denúncia, eu vou te passar um número. Eu vou te passar um número, você tem o WhatsApp, tem o telefone, ela falou que tinha, pediu o número do telefone dela e o meu e deixou um número que ele disse que era protocolo, para a gente ligar lá para confirmar, para retirar a queixa do que tinha sido feito. A empresária ainda conta que depois do ocorrido, entrou em contato com outros hotéis da cidade, para saber se também haviam sido contatados pelo golpista. A prefeitura de Votuporanga divulgou uma nota alertando todos os comerciantes da cidade sobre esse novo golpe, no qual os golpistas entram em contato com as vítimas por meio do telefone. E aí seguem a conversa pelo aplicativo WhatsApp, quando aproveitam para roubar os dados da pessoa e clonar a conta do aplicativo. Nós tivemos casos com hotéis, restaurantes e lanchonetes e também com farmácias. A gente pede para que nenhum comerciante confirme esse tipo de código, porque o serviço da Vigilância Sanitária Municipal não trabalha com WhatsApp. Nós não solicitamos nenhum tipo de atendimento por telefone. Então, a orientação é que se por acaso alguém ligue informando que é da Vigilância Sanitária, não confirme nenhum dado e também não passe número de WhatsApp. A Vigilância Sanitária já recebeu notificações do golpe no município e aproveita a oportunidade para esclarecer que não realiza abordagens dessa forma. Por isso, reforça a importância de todos ficarem atentos. Todas as nossas inspeções, independente de ser de rotina ou por denúncia, são feitas presenciais. Então, os fiscais vão identificados no estabelecimento para fazer a inspeção ou, se for caso de denúncia, fazer o trabalho deles. E só para a gente reforçar, então, a Secretaria de Saúde afirma que a Vigilância Sanitária não realiza atendimentos por WhatsApp e que fiscalizações ou inspeções são feitas presencialmente por fiscais ou servidores devidamente identificados. Em caso de tentativa de golpe, a orientação é para que as vítimas acionem a Polícia Militar.